Aos olhos do pai, você é uma obra-prima, que ele planejou com suas próprias mãos. A cor de sua pele, os seus cabelos desenham cada detalhe, um toque de amor. Vai, você é linda, você não canta uma coisa. Pega. Você é linda. Estragou a gravação. Espaguete! Ah! Tomou minha água. Tô gravando. Mas me disse, não é? Tá gravando eu não, né? Tô não, só ela. Vai, Luísa, canta, tá tomando água. Vai, Lu! Você é linda demais. Canta. Local, dá risada. Vai, Jamanta. Jorge, o nome é Elias. Tô mãe, já te bate, tem que eu te pegar esse peladona aí, viu? Luísa, vai pra cá. Vai ser assim aqui, aqueles anãozinhos. Luísa! Canta aí de anãozinhos. Vai. Você é linda demais. Você é linda demais. Perfeita aos olhos do... Paz. Alguém igual a você. Não vi já. Princesa linda demais. Canta. Perfeita aos olhos do... Perfeita aos olhos do... Paz. Alguém igual a você. Não vi. Canta. Não vi. Jamais. Jamais. Ixi, caiu. Luísa. Imita a risada do João. Imita. Imita, Luís. Vai, João Carlos. Sorri. Vai, João. Ei, filhado de anão. Soltar beijo, Luísa. Ô, é que... Dança. Tá dançando. Dança, filha. Dança. Ih, dança. Dança. Ih. Tá dançando. Tá dançando. Canta aí, João Carlos. A música. Você tá imitando aí, João. De novo, João. Vai, João. De novo, João. Ih. Agora ela tá dançando. O quê? Samurai. Tá igual o do samurai. Que música é essa? Tô, gente. Tô, gente. Dança, dança. Samba. Tá sambando. Desfila, Luísa. Coloca a mão na cintura. Desfila, vai. Desfila. 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 Coloca a mão na cintura. Desfila, vai. Agora é com vocês, Luísa. Vai. Agora ela quer o celular. Olha o pau, olha o pau. Solta. Solta. Olha o Luísa, olha o João. Imita o João Carlos rindo. Veja o Carlos de novo. Doe.